Música Voltamos meus queridos, segundo ano na área, turno manhã, você está iniciando mais uma aula de biologia, segundo tempo para a gente, queridos, hoje a gente está continuando a falar sobre classificação biológica, organização dos seres vivos e a gente está tendo um foco aqui agora nesse momento para falar sobre estruturas filogenéticas, especialmente sobre uma coisinha chamada cladograma, é um gráfico que é uma representação visual da origem, das relações de parentesco entre esses organismos vivos. Ok? Beleza? Aí eu apresentei para vocês eles, vou mostrar aqui para vocês na prática, tá? E aí surgem alguns nomes, tá? E na hora que surgem esses nomes a gente fica um pouco receoso, tá? Eu quero que vocês prestem atenção em um nome específico, tá bom? Beleza? Eu já até falei esse nome para vocês em outro momento, acho que na aula da semana passada, tá? Qual é esse nome? Monofilético, tá? Monofilético, tá? Essa é a palavra-chave. Vão existir outros, parafilético e polifilético. O mais importante aqui para a gente é o que? O monofilético. Vamos ver aqui, ó. Ignorem essas cores agora, tá? Essas cores vão indicar aqui para a gente justamente o que é o monofilético, tá? Mais o parafilético e o polifilético. Mas eu quero que vocês foquem agora em que? No grupo, no cladograma em si, tá? O que a gente tem aqui? Todo mundo, todos esses são representantes do grupo o quê? Dos animais. E não é qualquer animal, todos eles são vertébrados, ok? Beleza? Ok, eu até falei para vocês. Todos esses animais aqui estão dentro daquele filo cordata, tá? Então, nesse exemplo aqui, a gente está falando do representante do filo. Foi tema da nossa primeira aula de hoje. Tá bom? Valeu, Marivânia. Valeu, pessoal de Dom Inocenso, de Colônia do Gurgueia, de Lagoinha do Piauí. O que a gente entende por esse cladograma, professor? Vamos nós, tá? À medida que o tempo foi passando, o que a gente vai ter que buscar? Professor, os terminais e os nós, tá bom? Quem é que são os terminais aqui, ó? Esses terminais, piscis, peixes, anfíbia, anfíbio, mamália, mamíferos, leptosáurea, testodines, crocodília, aves, tá? Representam grupos que a gente conhece. Esses nomes estão estranhos, professor, porque eles não estão em português, tá? Eles estão na linguagem, na nomenclatura própria, tá? Mamália, não é mamífero, tá? São nomes em latim, tá? Representando os grupos pelo qual a gente conhece, tá bom? Galera, o que que acontece? Todos esses representantes aqui estão em grupos que a gente conhece hoje, tá? Ok? Beleza. Então, isso aqui seria o mais próximo do próximo do presente. Portanto, o outro lado, a gente está encontrando o passado, ok? Por que que isso é importante, galera? Pra gente entender o grau de similaridade entre esses grupos, tá? Toda vez que a gente encontrar um nó mais perto do passado, em outras palavras, do ancestral, comum. Quanto mais próximo a gente estiver desse ancestral comum, o que que vai acontecer? Mais distante é esse grupo dos demais. Por exemplo, o primeiro nó que a gente apresenta aqui, ó, tá aqui, certo? Existe aqui, ó, essa palavrinha vertebrata, né? É uma característica, coluna vertebral, comum a todos os demais grupos. Então, peixes, anfíbios, mamíferos, né? E os reptílias, né? Os reptilianos, todos têm o quê? O mesmo característica que a coluna vertebral. Essa característica surgiu antes da separação do grupo dos peixes dos demais. Esse primeiro nó aqui, ó, ela separa o grupo dos peixes dos demais. Aí vem o quê, ó? Tetrápoda, tetrápoda, quatro pés ou quatro membros, tá? Tetrápoda é uma característica que surgiu depois. Os peixes, em geral, não têm, geral, não têm essa característica, tá? Então, essa característica surgiu depois da separação dos grupos dos peixes, ok? É claro que a gente tem muito mais do que isso, tá bom? Tem outras classificações, o tipo de coluna vertebral, se é uma coluna de cartilagem, de osso, enfim. Vai ter várias outras ideias, tá? Então, esse nozinho aqui separa, anfíbia tem, então acontece antes essa característica, beleza? Tem esse outro nó, separou o grupo dos anfíbios. Por quê? Porque vai surgir uma outra característica. Entenda que o nó que separa o grupo dos peixes aconteceu antes, tá mais perto do ancestral comum, certo? Ele tem mais distante do que os demais grupos. Aí, a gente vai ter, ó, a miota. O que que é isso? É o ovo amniótico. Isso permite dar independência da água. Vai estar em que grupos? A gente vai ver isso no grupo dos mamíferos, dos répteis e das aves. Beleza. Então, esse nozinho aqui, ó, separa o grupo dos mamíferos. Mamália, galera, são os mamíferos, tá? Do grupo dos répteis ou dos reptílias. Aí é que tem entre o detalhe, tá? Tem muita questão do ENEM que cobra sobre isso, tá? É interessante que vocês saibam, tá? Tem muita questão do ENEM que mostra a similaridade existente entre aves, ó lá as aves lá, ó lá no pontinho, e o que? Os demais répteis, tá? Um grupo monofilético, tá aí, tá de amarelo, ó. Todo esse círculo em amarelo, todo esse círculo em amarelo, tá, ó. Incluindo os grupos Leptossáurea, Testudines, Crocodilia e Aves, e são o que a gente chama de grupo monofilético. Mono, professor, mono, porque a gente tem o quê? O mesmo ancestral. Um ancestral, um único, tá? Mono vem de um, um ancestral. Opa, a caneta tá ativada, tá aqui, ó. Mono é um ancestral, certo? E outra coisa importante é que eu tenho todos os descendentes. Ao contrário do que tá marcado de azul ali, ó, a gente chama isso de grupo parafilético. Não inclui todos os descendentes. Eu tirei o grupo das aves. Normalmente a gente ensina didaticamente esses grupos, né? Peixes, anfíbios, mamíferos, répteis e aves. Não é assim que a gente ensina lá no ensino fundamental? Por que a gente separa isso? Didática. No passado, a gente de fato classificava eles em grupos separados, né? Uma ave tem pena, tem bico, né? Os mamíferos, além de glândula mamária, tem pelo. Os crocodilos têm placas no corpo, tá? Então, morfologicamente eles são diferentes. Hoje, o que é a análise que é feita? Análise molecular. A partir de caracteres moleculares, tá? E a gente vai entendendo em que momento da história esses grupos se separaram. A gente também analisa os fósseis, por isso a gente tem isso, tá? Então, quando vocês verem essa palavra grupo monofilético, eu estou falando de um grupo inteiro, fechadinho, com todos os descendentes e um único ancestral. Grupo parafilético é um grupo parecido com monofilético, mas que eu tirei algum representante, especialmente algum descendente, certo? E o polifilético, quando eu tenho representantes diferentes de algum grupo, tá? Botei os mamíferos e as aves juntos ali, tá? Mas o foco da nossa aula aqui, o foco para que vocês observem aqui, é como eu leio, o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês? É como você lê um cladograma, certo? Sempre que você ver uma imagem como essa, você vai conseguir agora ler. Isso é uma representação gráfica, ok? Mas o foco da nossa aula de hoje, especialmente, nem é o cladograma em si. Aliás, é o cladograma, tá? Mas não é esse grupo do filocordata, tá? Eu chamo a atenção para vocês, porque é interessante que vocês saibam, tá? Vocês sabiam que a galinha é parente do dinossauro? Quando a gente pensa no dinossauro, no filme Jurassic Park, Jurassic World, a gente pensa logo nesse dinossauro como um crocodilo, como um outro representante, né? Um representante dos répteis, né? Mas as aves são parentes, tá? Muito do questionamento desse grupo das aves aconteceu por conta de quando acharam fósseis de dinossauro que tinha pena, né? Eles falaram, opa, pera lá, o negócio aqui tá estranho, né? Vamos fazer análise molecular, né? E fizeram análise molecular e perceberam que as aves eram parentes, tá? Inclusive, é interessante, agora vocês vão prestar atenção em outro detalhe, na pata das galinhas, tá? A próxima vez que você for pegar uma galinha lá para poder comer, tá? Quando vocês forem correr atrás da galinha, vocês vão prestar atenção nas patas das galinhas, como essas patas das galinhas lembram, de fato, os pés de dinossauros que a gente vê nos filmes como Jurassic Park e Jurassic World, tá? Beleza? É interessante a gente analisar esse ponto de vista evolutivo, tá? Mas eu quero que vocês foquem agora no grupo das bactérias em si. No primeiro tempo, vou voltar aqui só para a gente relembrar, no primeiro tempo eu mostrei esse outro cladograma aqui para vocês, tá? No qual a gente tinha aqui, ó, três grupos, são os três domínios de Wulser, tá? Bactéria, arquea e eucária, tá? Eu chamei a atenção para vocês que, primeiro houve a separação, né? O surgimento de características que separavam o grupo do bactéria, e depois é que vai surgir um outro nó, né? Uma outra característica que separa o grupo da arquea do grupo dos eucárias, tá? Agora, a gente vai focar nesses dois grupinhos aqui, grupo bactéria e eucária, para descrever cada um deles. Você já sabe de muitas coisas, tá? Então, com certeza, vai ser tranquilo para vocês absorverem esses conteúdos, tá? O primeiro domínio que eu quero chamar vocês é o domínio bactéria ou eubactéria, tá? É um domínio onde abarca organismos unicelulares e procariontes, que anteriormente eram classificados como eubactérias, tá? Esse domínio engloba bactérias que causam doenças nos homens, mas também aquelas encontradas no ambiente livre, como água e o solo. Considerando a classificação de Wusser, extingue-se o reino monera. Opa, opa, foca aqui, ó. Existe esse reino? Não existe mais, tá bom? Beleza? Se porventura você vê alguma questão falando sobre reino monera, entenda, tá? Que é uma classificação antiga, onde a gente incluía as bactérias desse domínio bactéria, tá bom? Uma vez que os procariontes agora estão agrupados em dois domínios, o domínio arquea e o domínio bactéria. O domínio arquea, tá? O domínio arque é representado por organismos geralmente quimiotróficos e procariontes. Professor, o que é quimiotróficos, tá? São organismos autótrofos, ou seja, produzem o seu próprio alimento, ok? Nesse slide aqui ou no anterior? Comenta pra mim aí, Lagoinha. Pediu pra voltar. Professor, volta rapidinho. Só pra eu fazer, eu não sei o que é pra fazer. Tem como botar essa caixinha de tempo pro lado, só pra poder ler o texto todo? Valeu. Pronto, beleza. Domínio bactéria é um domínio particular, certo? Onde a gente inclui organismos que causam doença. Normalmente, quando a gente pensa em bactéria, a gente já pensa logo em organismos que causam doença, né? Mas é só isso. A gente vai acompanhar na aula de hoje que não, tá? Mas também os que estão encontrados na água e no solo, que a gente fala de vida livre. Domínio ar, que nós estamos em organismos que a gente fala que são organismos quimiotróficos. São procarionticos também, certo? Não tem células eucarióticas. Mas em geral, todos, não, em geral, são quimiotróficos. O que é isso, professor? São autótrofos, tá? Mas eles não produzem o próprio alimento pela fotossíntese, tá? São outros processos que levam à produção do próprio alimento, ok? Muitos representantes são chamados extremófilos. Organismos, ou seja, organismos que são capazes de viver em condições extremas, tá? Organismos que vão viver ali, vão viver em ambientes com muito sal, tá? A gente já teve aula pra falar sobre a... Se um organismo fica no lugar muito salgado, acontece a osmose, né? A perda de água do organismo pro meio, porque o meio é muito salgado. A gente já teve aulas aqui, esse ano, pra falar sobre isso, tá? Eu falei pra vocês sobre movimento, tá? Intermembrana, tá? Como é que as substâncias entram dentro da célula e como é que elas saem. Aí eu disse pra vocês, se uma célula fica num ambiente com muito soluto, né? Muito salgado, ela perde água pro meio, porque esse meio é chamado meio hipertônico, tá? O oposto também acontece. Se ela vai pro ambiente com pouco sal e ela tem muito sal dentro dela, o que que acontece? Ela se encharca de água, porque a água, galera, é tipo um solvente natural. Ela quer dissolver aqueles sais que estão ali encontrados, tá? Pode ser que a célula que tenha absorvido muita água, ela estoure, tá? De tanta água que entrou. No outro organismo, aquele que perdeu, ela plasmoliza. Ela fica seca, parece uma uva passa, né? Ela perde toda a água de dentro dela, tá? Então, esses lugares que são muito extremos, não é algo tão interessante. Outro lugar que pode acontecer são fontes termais. Próximas, por exemplo, de vulcões, por exemplo. O local é muito quente. Altas temperaturas modificam a estrutura molecular. Impedem o funcionamento de proteínas. Normalmente, os organismos não conseguem sobreviver. Mas as bactérias, especialmente desse domínio chamado arquea, né? As arqueas extremófilas vão conseguir sobreviver. É claro. O grupo que consegue sobreviver em alta salinidade é um grupo. O grupo que vai viver em altas temperaturas é outro grupo. Grupo que vai viver em lugares muito sombrios, com pouca ausência de luz, também é outro grupo, tá? Porque isso vai ser importante, porque eles vão servir como base da cadeia alimentar, certo? E a gente ainda tem os organismos que vão viver em locais com produção de compostos tóxicos, como é o caso do metano, beleza? Então, lugares que normalmente seriam inóspitos, né? Para a maioria dos organismos vivos, eles conseguem estar muito bem ali. E como boa parte deles são autótrofos, tá? Eles acabam servindo como base de cadeia alimentar para outros organismos que, porventura, vão viver nessa região, tá? Vamos nós. Questão 3. Na década de 90 do século passado, Karl Wurzer propôs uma nova classificação dos seres vivos, com base na diferença molecular, especialmente entre as sequências nucleotídeos de RNA ribossômico dos seres vivos. Nessa classificação, há três domínios, conforme ilustrado na figura. Opa, essa imagem a gente já conhece, né? Domínio bactéria, arquea e eu, cária. A partir dessa figura e das informações apresentadas, assinale a opção correta, tá? Alternativa A. A reprodução sexuada é mais comum entre espécies de organismos do domínio arquea? Alternativa B. Os organismos unicelulares do domínio eucária habitam águas doces, são hipotônicos em relação ao exterior, pois não possuem estruturas responsáveis pela osmoregulação. Alternativa C. Os procariontes constituem um grupo coeso do ponto de vista evolutivo, pois estão dispersos somente em um dos três domínios. A alternativa D. Os organismos do domínio arquea são evolutivamente menos relacionados aos organismos eucariontes, tá? Vou repetir. Os organismos do domínio arquea são evolutivamente menos relacionados aos organismos eucariontes do que as bactérias. As arqueobactérias não originaram as bactérias atuais, mas ambos os tipos derivam de um mesmo ancestral comum. Vamos lá. Eu vou dar dois minutinhos, tá? Eu vou voltar nas duas primeiras alternativas. No primeiro minuto e no segundo minuto eu vou voltar nessas segundas, nas alternativas D e E. e eu quero ver o gabarito de vocês aqui no nosso chat, beleza? Dois minutinhos pra eles. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto